O que é isso? Apesar de amor, você está muito bonita, Miriam. É que vim disposta a aproveitar o máximo. A secretária do seu marido está se divertindo com o cunhado. Estou vendo. Chame essa moça, Rodolfo. Quer que a chame? Quero. Estevam precisa dela. Desculpe, Miriam, mas pelo que eu sei... Você não sabe de nada. Quem sabe sou eu. E ela veio para trabalhar, não para se divertir às custas do meu marido. Chame-a e depois me deixe sós com ela. O que é isso? Rosário? Eu estava pensando nesses terrenos. Algum problema? São bons, mas estão um pouco isolados. Vão ficar próximos com uma boa estrada. Ah, vai fazer essa estrada? Eu não, as autoridades. Mas o negócio é seu. Olha, já estive falando sobre isso com as autoridades. Eles vão fazer a estrada. Vai ser a maneira deles colaborar com a espação da casa própria que faz tanta falta por aqui. Eles disseram isso mesmo? Rodolfo, eu me divirto, mas não perco os meus negócios de vista. E começaremos as obras logo. Então vá se preparando. Vou encarregar você do planejamento e a execução da obra. Será uma honra para mim. É claro que vai ter que vir morar aqui por perto. Mas também vai ganhar muito dinheiro. Quanto a isso não há problema. Eu venho morar aqui. Com a sua mulher? Sim, com a minha mulher. Espero que ela não crie problemas. Vou convencer Magnolia a vir morar aqui. Oi. Oi, boneca linda. Não vai tirar a roupa para tomar um banho de piscina antes que o sol vá embora? Claro que vou. Mas antes vamos tomar uns traguinhos com meu amigo. Concorda? Como quiser, meu magnata.